Então, a tarde caindo aqui em Angra, tarde bonita, de sol, bacana. Eu vou ser sincero pra vocês. Tô cansado, muitas gravações. Sabe o que eu tô precisando agora? De um super café. Sabe aquele café gostoso, que te dá um ânimo, te dá um up, pra continuar as gravações? É isso que eu vou fazer. Eu vim aqui, ó, no shopping, Pirata Shopping. Eu vou no Super Coffee. Você já ouviu falar, não ouviu falar? Tem um ano e meio, mas já tá fazendo um sucesso, você não tem noção. E um dos meus títulos, sabe o que é? Tem uma chefe de cozinha por trás disso tudo, e você vai conhecer daqui a pouquinho, que eu vou conversar com ela. É a Carla. Dá uma olhada nas imagens aí, que eu vou lá pedir o meu café pra dar aquele ânimo. Vamos lá. Imagens bacanas aqui do café, do Super Café. Você sabia que os super heróis vêm tudo tomar café aqui? É por isso que se chama Super Coffee. É isso aí. E eu vou tomar o meu café daqui a pouquinho. Só que antes eu quero conversar com a Carla. Carla, parabéns. Vamos falar do diferencial aqui do café? Ok. Obrigada, primeiro, por ter vindo. É um prazer receber vocês. E assim, nós temos cafés especiais. Trabalhamos com o café da Unique, que é o top 5 no mundo. Pô, isso é legal. Vamos, vamos, o editor fica bravo comigo, porque ele quer que se faça rapidinho, né, Sancreia? Mas, pô, o café, isso é importante falar, o café mais premiado do mundo, é isso? É, a Unique, ela tem um trabalho excepcional, é o quinto melhor café do mundo, tá sempre entre o top 5. Bacana, nessa hora o editor falou, ele deve estar pensando, Felipe, não fala mais nada dela já. Mas eu quero esmiuçar mais um pouquinho. Gostei da palavra, sabia? Esmiuçar. Hoje, tô entregando minha idade nesse esmiuçar, porque ninguém conhece isso. Esmiuçar. Vamos falar um pouquinho mais aqui, gulosemos, e o que a gente pode degustar com um bom café. Aqui, ó, também tem um chopp delicioso aqui. Temos chopp da mistura clássica, tem o prosecco, vinho. Pra comer, tem crepe, quiche feito por mim, temos tortas, salgados, enfim, o que vocês quiserem. Tem a soda italiana, que só eu tenho. Opa! Ninguém tem. É soda italiana, ela é um aromatizante italiano, com água gasosa e muito gelo. Extremamente refrescante pra Angra dos Reis. Bacana, adorei a simpatia, sorriso muito bacana. Vem aqui, você vai ser atendido por ela, ou pela Natasha, ou pelas pessoas que trabalham aqui, vão te recepcionar muito bem como nós fomos recepcionados. E espere em breve, não sei se vai ser nesse programa repetindo, mas a gente vai estar no Conversa Fiada, que é um restaurante maravilhoso, que ela é a chefe de cozinha do restaurante dela. Então, até breve. Obrigada. Sejam bem-vindos.